Quem passa no município logo dá de cara com essa imagem. É a carne de sol mais famosa do Piauí. Retirada do boi, a carne tem um preparo especial. O corte é diferenciado e o sal tem que ser na medida certa. A gente compra ela, retalha, salga, deixa curtir um pouco. Daí é que vem o varal para secar.